Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A vida é feita de desafios e obstáculos, mas é a vontade de vencer e transformar os sonhos em realidades que motivam as pessoas. Assim, ir à luta com um sorriso no rosto e a vontade de fazer diferente é uma atitude de líder. E foi com muita força de vontade e coragem que o convidado de hoje mudou a sua realidade, se tornando um coordenador de um projeto social que ajuda os jovens a realizar seus sonhos. Eu estou falando do Júnior do MP3. Francisco das Chagas Nascimento, Júnior, mais conhecido como Júnior do MP3, nasceu em Teresina em 23 de novembro de 1970. É o filho mais velho de uma família de cinco irmãos, sendo quatro homens e uma mulher. O filho do Sr. Chico e da Dona Inês foi alfabetizado pela Dona Ditosa, uma professora de reforço na época. Por ter nascido em uma família totalmente desprovida de qualquer bem material, Júnior foi obrigado a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. Durante o ensino fundamental, estudou na escola Nair Gonçalves e na unidade escolar Anicota, Bulamarque e no ensino médio estudou no Liceu Piauiense, onde foi presidente do Grêmio Estudantivo. Formou-se em História pela Universidade Federal do Piauí, onde foi presidente do Centro Acadêmico e também comandou a Federação Nacional do Movimento de História. Na infância, Júnior trabalhou como vendedor de cuscuz, de din-din, como empacotador de um supermercado e foi trabalhando nesse supermercado que Júnior assistia os meninos e meninas de rua serem agredidos pela população e pela polícia. No dia 23 de novembro de 1988, Júnior tomou duas grandes atitudes em sua vida. Tirou sua carteira de trabalho e foi a pastoral do menor para se tornar educador social dos meninos e meninas de rua. Um tempo depois, Júnior foi para o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua exercer, exercer, além da função de educador social, a função de educador de base, acompanhando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, evitando que esses se tornassem meninos e meninas de rua. Júnior, juntamente com o Frei Leandro, criou o primeiro pré-vestibular para negros e pobres do país. Em 2004, juntamente com o grupo de jovens do hip-hop, skate, universitários e religiosos, Júnior criou o Movimento Pela Paz na Periferia, o MP3. E é com o Júnior que eu converso agora. Bom dia, Júnior. Bom dia. Seja bem-vindo ao Líder Piauí. É uma alegria muito grande poder contar a história de alguém que, através de exemplos, está transformando a vida de outras pessoas que precisam desses exemplos. Júnior, como nós falávamos, o objetivo do nosso programa é mostrar ao nosso telespectador histórias como a sua, para que essas histórias possam vir a ser modelos, a ser seguidos, a ser fonte de inspiração para que essas outras pessoas busquem também isso. Você se acha, assim, um exemplo para outras pessoas? Eu acho que exemplo não. Eu tento fazer a minha parte. Eu só me tornei a pessoa que eu sou hoje porque eu sofri muito também. Eu acho que se eu não tivesse sofrido, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Nada vem de graça. Quer dizer, você fazendo aí a narrativa, e aí eu estava lembrando essa minha história, todo esse meu sofrimento. Acaba passando um filme, né? Com certeza, passei 17 anos de fome. Eu sei o que é fome. Eu acho que poucas pessoas do Piauí sabem o que é fome, como eu. As necessidades que eu tive, as estratégias que eu tive para não roubar e nem para usar drogas, todos os meios que eu fui criando, exatamente, para não cair no mundo do crime. Então, assim, foi muito doloroso. Todo dia era um dia diferente. Todo dia era um dia triste, né? Para quem passa fome, para quem é pobre, para quem não tem... Tem um pai desempregado, a mãe desempregada, pai é semianalfabeto, mãe semianalfabeta. Quem mora numa região, aqui do São Pedro, que era uma região muito violenta e pobre, então é muito complicado. Hoje, sim, a gente, olhando para trás, valoriza. Mas, naquele tempo, era muito difícil sobreviver. Você falou em estratégias. Eu acho fundamental a gente buscar entender quais são essas estratégias, porque, de repente, é exatamente essa estratégia que o nosso telespectador pode utilizar também. Quais foram essas estratégias que você usou? Que você desenvolveu ou que você viu em alguém e trouxe para a tua vida? Que estratégias foram essas? Olha o seguinte, como eu venho de uma família totalmente... que não teve acesso à escola, a criação foi muito complicada. Então, meu pai não tinha habilidade com os filhos, né? Não tinha o trato com os filhos. E aquilo, ele era muito ríspido demais. E minha mãe, como veio do interior também com ele, já era aquela pessoa calma, calada, mas não entrava na criação dos filhos. Então, ele é que ditava as regras e as regras, às vezes, muito violentas. E, por ser de uma família complicada e, além de estar passando fome, eu tive que criar algumas estratégias, né? Uma delas, eu acordava às 5 horas da manhã para vender cuscuz, aquele mesmo cuscuz que eu não podia comer, porque se eu comia, não ia ter como vender. Depois eu chegava e ia para a escola. Aí já ia para a escola, não porque eu acreditava que a escola ia melhorar a minha vida, mas é porque tinha um alimento na escola. Então, assim, eu levava cuscuz para os outros, mas eu já ia pensando na hora de ir para a escola para poder me alimentar. E participei de vários eventos, digamos. Eu ia para os encontros de igreja católica e evangélica, não era pela igreja, mas é porque, às vezes, o encontro da igreja católica, que era no Só Copinho, tinha um grande banquete. Então, eu ia para rezar e aproveitava e me alimentava. Você via nesses lugares a oportunidade de se alimentar. Com certeza. Eu me lembro de uma vez a freira dizendo para todos os jovens, olha, vocês têm que ser igual ao Júnior. O Júnior não perde o encontro da igreja. Eu só pensando, não perco porque, enquanto tiver alimentação também não vou deixar de vir. Obviamente você não falava isso, né? Não, mas eu pensava muito. Então, assim, todas as estratégias que eu inventava ou era para eu sair de casa, para eu não ouvir meu pai sendo ríspido, ou era para me alimentar, ou era para ter companhia de pessoas que eram pessoas mais preparadas para me ajudar naquele meu caminho, que eu estava querendo... Não queria aquele caminho que meus amigos tinham, né? Seus amigos. Que, às vezes, o pai espancava, a mãe espancava, eu passava nessa cidade e ia para a rua. Ou ia compor as gangues, as galeras. Então, eu queria uma estratégia totalmente diferente. Eu fui criando estratégias. Tudo que eu fiz foi pela minha sobrevivência, né? Tudo. As viagens que eu fiz, eu lembro que eu viajei para São Paulo e não tinha condição nenhuma de ir me alimentando. Então, eu partia na hora que... Quando o ônibus parava, eu partia na frente, corria, procurava... Onde vendia comida, já dizia para as pessoas, ó, se eu conseguir o PF aqui, eu trago as pessoas para almoçar aqui. Então, eu fui criando estratégias para sobreviver. Perfeito. Perfeito. E você consegue identificar exatamente quando você decidiu fazer isso na sua vida? naquela fase? Porque, como você falou, em muitos momentos, você saía de casa para não estar ouvindo ou não ser tratado como era tratado pelo pai. Mas você tomou uma decisão na sua vida de fazer diferente, talvez, os seus amigos. Você consegue identificar que momento foi esse e o motivo pelo qual você decidiu fazer essa diferença? Tem dois momentos na minha vida. Um deles é quando eu tive uma situação muito complicada, né? Na minha casa com o meu pai, mas complicada mesmo, né? Sim. Chegou um grau de violência absurdo. E aí, toda vez que eu passava por uma situação dessa, eu corri achando que ia me desmaterializar, porque ia resolver meus problemas. Sim. Por isso que os jovens dois caem na droga ou saem de casa. E eu lembro que não adiantou ocorrer, que não me desmaterializei, sentei no meio filho, disse, Senhor, mude minha vida. Se o Senhor mudar minha vida, a partir de hoje, eu vou trabalhar com outros jovens que passam na mesma situação que eu, por resto da minha vida. E a outra foi no supermercado, que já fechou o antigo supermercado São Gonçalo, quando o segurança do próprio supermercado que eu trabalhava estava espancando o menino de roupa que ele tinha roubado na bolacha. Sim. Então, aquele menino estava roubando para comer. E eu sabia, porque eu passava fome. Você já trabalhava no supermercado? Eu trabalhava no supermercado. Eu passei minha vida todo dia assim. Eu fui, como as pessoas achavam que eu era um menino trabalhador, então todo mundo queria, me queria como seu empregado. Então, eu fui empocotador de um supermercado que existe, trabalhei em vários órgãos do Estado, com mirim. Então, é assim. E aí, eu vendo esse menino sendo espancado, eu falei, ó, já fiz a promessa para Deus e realmente é isso que eu quero fazer. E no dia 23 de novembro de 1988, eu fiz essas duas coisas mesmo. Eu tirei minha carteira de trabalho, que tem até hoje, com a foto daquele tempo, e fui a pastoral do menor para me ser educador de rua, para me fazer um trabalho de graça. Eu sou o único que passou pela pastoral do menor que não ganhou um centavo. Foi uma promessa que eu fiz e eu tinha que cumprir. Então, fui ser educador de rua, me dei muito bem com os meninos, porque eu já conheci alguns. Então, eles foram me apresentando aos outros. Tive uma boa relação com os meninos. Até hoje, eu tenho essa boa relação, porque de geração em geração, eles vão falando meu nome para os outros. Então, eu sou muito conhecido ainda, desde aquele tempo, pelos meninos. A partir dali, eu saí da pastoral porque eu achava o seguinte, era importante trabalhar com o menino de rua, mas na periferia que tinha os meninos das gangues. Porque eu notei que quem vinha para a rua eram os covardes, eram os medrosos, eram aqueles que não queriam compor o exército de gangues na periferia. Além disso, tinha muita gente trabalhando na rua, tinha o SESC, antigamente, a prefeitura de Terezinha, algumas igrejas evangélicas e a igreja católica. Então, tinha mais gente na rua do que menino. E eu fiz a opção de fazer um trabalho, então, entrei no movimento nacional de meninos e meninos de rua, que além de ser educador pelo movimento nacional, eu fui trabalhar com os meninos, chamado no núcleo de base. Isso tudo na periferia de Terezinha. Isso tudo na periferia de Terezinha. Para evitar que os meninos viessem para o centro. E aí, depois, eu vi que não dava para ficar no movimento porque eu queria uma coisa maior. Eu queria trabalhar mesmo com as gangues, com os chefes, com os soldados. Então, eu queria saber uma estratégia de fazer isso. Como é que eu ia chegar lá só falando para eles? Então, eu vi que tinha algum jovem que gostava de rap. O rap estava chegando em Terezinha. Sim. Na época, era um movimento ainda lá para o sul e sudeste. É, o sul e sudeste. Mais sudeste. Mais sudeste. Mais sudeste. E aí, eu chamei a negra e falei, ó, vocês têm acesso à galera da favela? Os caras, não, só têm acesso à minha favela. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai, ocupa a comunidade, vocês fazem a apresentação. E aí, ficou. Ficou os grafiteiros, os pichadores, os loucos, aqueles que são bons da cabeça, os universitários. Quer dizer, foi um bando de gente que chegava... Várias tribos se juntaram para fazer todo esse movimento. Quando a gente chegava na periferia de domingo, que era o domingo que a gente levava arroz e ovo, a comunidade achava que a lei era um bando de bandido, o que só atraía os meninos das gangues. Então, assim, não ficava ninguém da comunidade, a não ser os meninos. E aí, a gente começou a fazer discussão com eles, começou a conversar, fazer as oficinas de grafite, ter falas, é oficina de dança, fazer uma negociação, por que ele matava o outro, por que ele estava roubando. Então, todas essas coisas a gente foi começando a fazer. Isso começou a ser domingo, depois foi sábado e domingo. E aí, sexta-feira, a partir das 18 horas, a gente se encontrava no Coreto com esses mesmos jovens que a gente encontrava de sábado e domingo. E lá no Coreto da Praça Pedro II, a gente fez um pacto. Lá é um lugar sagrado, que não podia beber, não podia fumar, não podia falar palavrão, não podia desafiar o outro, não podia olhar com o cara feio com o outro, porque era o espaço sagrado da gente fazer o trabalho para mostrar para o jovem que é possível quando a gente quer fazer a paz entre a gente mesmo, entre eles. Fazer mesmo. Eu quero falar um pouquinho sobre o movimento, esse movimento MP3, tá? Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente vai para o intervalo comercial. E você que está aí, continua com a gente, daqui a pouco eu volto com o Júnior MP3. Por onde passar, deixe gratidão e para onde for, plante prosperidade.